e temos um seríssimo problema aqui ó essa peça aqui ficava aqui por baixo fazendo uma dobra eu precisei cortar ela para desamassar e o que que aconteceu a lata ficou mole ó perdeu a a rigidez porque tem que ter uma peça aqui nesse sentido aqui ó então agora eu vou ter que voltar essa peça para cá de novo aí ó tá vendo a peça não tem firmeza então nem como passar massa aqui não tem que passar massa numa lata mole esse jeito aqui não tem condição é passar a massa e a primeira foi se ela fizer assim de quebrou massa então não tem como passar mais desse jeito então vou ter que fazer um revestimento aqui ó embaixo tudo e ver se melhor isso aqui ó nessa mesma largura aqui ó ó seguir esse desse mesmo jeito aqui ó ó e passar né até lá embaixo vai ser difícil fazer isso em reproduzir isso aqui mas vamos ver o que que acontece e tem uma amassada ali para mim consertar e vai ficar desse jeito aqui né e aqui tá fora o lugar mas então vamos ver se eu consigo fazer uma peça que dá certo aqui meu deus então risquei aqui a chapa nossa maquita já tá ali vamos ver o que dá para fazer aqui antes de cortar eu resolvi dobrar isso aqui um pouco para dentro vamos ver se eu consigo fazer dobrei aqui e vamos ver o que que vai dar dobrado que essa marretinha aqui e um pouco viu dobradeira específica vamos ver vamos ver tá muito reto não mas é o que deu para fazer na unha ó então aqui nós temos a peça ó ó o problema é que a peça ela não é reta aqui assim ó ela é assim ó ó tá vendo ela é desse jeito aqui ó ela não é reta assim então vou ter que fazer um um movimento ali para poder colocar essa peça aqui sem tá reta apesar que eu acho que reto também ficava bonito né mas não sei não sei e agora eu ponho a peça reta que coisa hein ou era torta dúvida cruel então vamos ver a visão aqui né antes de eu arrumar a chapa lá eu vou só parafusar ela no lugar lá para mim ver se eu vejo alguma diferença então tá desse jeito aqui a posição lá ó eu vou colocar a chapa lá e ver que que eu consigo fazer ó estamos em processo parafusar ele e agora aqui tá longe ó então agora eu tenho que encostar isso aqui lá ó então acho que eu vou ter que cortar aqui para poder levantar essa peça aqui que ela não vai entortar aqui desse jeito tá então agora eu vou ter que fazer um cortezinho aqui para mim com ela aqui é isso aí e do outro lado do mesmo jeito que aqui a peça tá mais ou menos reta né aqui não é reta apesar que dependesse de mim seria reto mesmo viu mas para evitar atrito vamos colocar ela por mas a minha vontade é de pôr reto já que o carro é todo reto né mas tá bom vamos ver se eu consigo levar aqui agora eu consigo levantar a peça aqui ó ó desse jeito depois eu ponho ela por dentro ó né aqui tá reto cortei agora eu consigo a pôr a peça aqui do jeito que tem que ser ó e agora do mesmo jeito lá de cá ó tá eu cortei no rumo desse coisinha aqui ó tá vendo então agora eu vou cortar de novo aqui no rumo desse buraco aqui cortar por aqui assim ó então tá aqui cortei aqui agora eu consigo levantar aqui ó ó ó aí ó esse modelo agora eu vou tentar colocar isso aqui aqui nesse alinhamento aqui e uma coisa interessante é que a própria fábrica não deixou nem reto aqui com a parte de cima e nem deixou reto aqui com a parte de baixo ó ela deixou esse acabamento no meio ó desse jeito aqui ó apesar de eu achar que devia ser reto aqui né ou reto aqui e não no meio pois a fábrica deixou no meio ó tá vendo então vamos deixar do jeito que a fábrica deixou apesar de eu não concordar muito acho que tinha que ser diferente isso aqui mas é isso aqui ó eu precisei fazer um corte aqui ó ó pra essa lata entortar aqui ó fazer essa mesma curvatura aqui cortei aqui e agora que eu cortei ó e ficou em cima aqui ó então agora eu vou ter que cortar aqui também nessa pontinha pra isso aqui não ficar passando por cima aqui desse jeito ó então vou ter que cortar um pedacinho aqui ó ó então tá colocado aqui e eu não quis cortar a lata reta aqui porque eu percebi que se eu fosse emendar a mata a lata retinha assim ó ia ficar muito mais feio e muito mais cheio de buraco então assim pelo menos não vai ficar buraco depois ó o degrauzinho ficar aqui eu faço uma massinha aqui que não vai como você diz aqui não é funilaria nem serviço profissional né é o que dá pra fazer em casa mas vamos ver vamos soldar aqui o que que vira ó mas antes de soldar né eu tenho que passar a escovinha aqui pra tirar essa tinta aqui né que eu passei só porque a chapa tava exposta mas agora eu tenho que passar a escovinha aqui e tirei essa tinta aí pra poder soldar tirei a tinta aqui ó aí agora solda tem soldar ali, 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 ali e ali né pra não soldar tudo de uma vez pra não esquentar muito a chapa e vamos soldar pra ver o que acontece tá aí a solda soldei a metade e falta a metade tá bonito não, mas vamos seguindo ó, queria eu conseguir fazer um serviço desse né sem usar nada de massa mas não foi possível não aqui eu vou ter que passar a massa mesmo ó mas pelo menos eu sei que por cima, por baixo dessa massa que eu vou passar aí não vai ter podre e nem fibra né agora eu vou passar a massa aqui pra secar e deixar o que acontece ó, pelo menos o alinhamento embaixo aqui ó não ficou dos piores né por ter sido feito assim de forma anual sem nenhuma prensa, sem nada sem um uma forma, sem um molde ó, pelo menos a parte de baixo aqui não ficou de todo feio a nossa soro tá desse jeito aí ó ó ó ó então tá passada a primeira mão de massa aqui e aqui ó agora vamos esperar secar e lixar pra ver o que que dá pra melhorar isso aí então tá desse jeito aqui a posição lá ó eu vou colocar a chapa lá e ver o que que eu consigo fazer ó, então tá assim não tá aqui embaixo aqui ó a mesma ângulo que tá aqui é o mesmo ângulo que tá aqui ó aqui ficou reto aqui daqui pra cá tem uma inclinação pra cá daqui pra cá tem uma inclinação pra cá então vamos lixar e ver se dá pra melhorar isso aí